Eu vou mostrar um pouco lá dentro para o senhor já ir, viu pessoal, eu falei que eu fiquei devendo a visita e vim, viu. Mas o dever é que depende de tirar do porta, do trabalho, do trânsito, da tudo uma coisa do carro, melhor isso é que não tem muita posição, graças a Deus. É, exatamente. Obrigada. Tudo aí é bom. Vamos lá. Ei, 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 é seu pai. Ei, é a mãe. Ei, tem que olhar para mim. Oi, está aqui. Tchau, gente. Tchau, gente. Santuário de Répeis e Companhia. Olha aí, pessoal. Santuário de Répeis e Companhia. Conhecer para preservar. Santuário de Répeis e Companhia. Conhecer para preservar. Santuário de Répeis e Companhia. Santuário de Répeis e Companhia. Santuário de Répeis e Companhia. aqui ó, espaço do saber, bebedor, ali ó, vamos ali o bebedor primeiro, ó é um jacareto, é um jacareto e é um jacareto Não, o jacaré é outro. É outro. Olha aí, pessoal. O jacaré. Aquilo é outro. O jacaré é o rio, pessoal. Esse é o jacaré, é o rio, pessoal. É verdade. É o pé. Acho que o grano está dentro da água. Olha os peixes. Olha os peixes. Olha os peixes, pô. Estou vendo. Olha os peixes. Já não toco no vidro, viu? Olha os peixes. Os animais, viu? Bora. Tem que falar, pão. Bom, pessoal, aqui é um espaço muito bom. Muito ventilado, viu? Muito cheio de animais. Olha aí, ó. Olha a saparuza, bicho. Olha a saparuza, bicho. Aaaaaaah! Olha o tamanho daquela. É, olha o tamanho dela. Olha o labinho. Olha a saparuza, bicho. Olha a saparuza, bicho. Tem que ver. Tem que ver no plano. Olha a sapuza. 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 Mãe, me dá o teu para me gravar. Que lindo. É o largar a piguana, viu, pessoal? Eu tenho. O André postou casa por casa. Olha a sapuza. É pequenina. Olha a sapuza. Olha a sapuza. Olha a sapuza. Olha a sapuza. T. O T U aqui. Tá. Olha a sapuza. Olha a sapuza. Olha a sapuza. O T U aqui. Olha a sapuza aqui, pessoal. Tá. Olha a sapuza aqui, pessoal. Olha o Pasuza aqui, pessoal. Olha a sapuza aqui. Apitou. Apitou. Apitou sangue. Ali, ó. tá vendo ela ali ó olha pra lá bem enroladinha ali olha pra lá chega pra cá ó esse outro aqui ó pitão de boenda olha lá ó uma duas aonde? aí ó cobrão fica cá ó, pitão bora olha ali ó olha o que grava aqui olha Zambi, olha pra cá ó olha ali ó pitão, pitão bola olha ela ali enrolada ó tá vendo não? ela ali enrolada aí ó é de bola ela olha aí pessoal outra de cobra cobra rasteira olha ali ó cobra rasteira aí pessoal santuário de rapes e animais viu pessoal pela primeira vez no canal Antônio Bandeira e Família aqui a cobra real daqui ó deixa eu ver se eu vejo ela cobra real ó gente o nome dela olha aí mais tataruga lindo ó o jacaré com medinho pra nada cataruga com medinho por lá ó cataruga de orelha vermelha jacaré coroa e tigre d'água cobra jibóia lá na pé de pau olha lá pessoal cobra jibóia cobra jibóia vocês não estão vendo? é pavedeira aí cai olha aí pessoal a cobra pitão reticulada aí ó pitoba reticulada reticulada por salamanta e essa daqui chibóia arco-íris da avasol essa daqui é a cobra amarela se não for robust robust cobra robust é duas a tia é duas muito bacana né pessoal santuário de répeis animais de répeis aqui da região do cariri viu pessoal pela primeira vez no canal Antônio Bandeira e Família mostrando as coisas belas do cariri viu pessoal gente a coisa dela é amarelo com branco a coisa mais linda do mundo tá vendo o que Deus fez olha duas cópias cobra cascabel cadê é zoológico pessoal é pela primeira vez aqui na região do cariri viu pessoal pessoal essa aqui é a cobra robust pela primeira vez no zoológico do cariri viu pessoal santuário de répeis e animais olha aí pessoal cobra piton de burma oxê não é jiboia não não é piton já mostrou tudo ali já ali ó ali ó olha gente o narizinho pra fora olha pessoal olha aí pessoal aí a cobra é fucuri tá tomando banho a bota floresta pro pessoal é avestruz vem aqui mãe ó caiçara aqui ó já mostrou aqui ó caiçara já gravou já mostrou esse olha lá escondidinho aqui pessoal caiçara peraí peraí olha aí ó debaixo daquele pau ali ó tá vendo já caraca ó já caraca já caraca já caraca olha aí pessoal a cobra já caraca lá está ela lá no pezinho da parede né ela preta aí ó a jararaca malha de cascavel olha jararaca pessoal balha de cascavel deixa eu ver se eu vejo ela lá dentro do lago tá vendo tá lá dentro da casinha a jararaca balha de balha de cascavel lá pessoal ela é brava escorreta olha aí pessoal cobra corre campo dê o like viu pessoal só pro santuário de repetição e animais aqui na região do cariri pessoal se eu vejo se inscreva e essa aqui pessoal cobra caninana cadê a cobra caninana ela é boa deixa eu ver se eu vejo a cobra caninana deixa eu ver se eu vejo ela cadê a caninana aqui pessoal cobra caninana ela está escondida aqui entre os arbustos aqui viu pessoal cobra caninana ela está por aqui viu olha lá ela é verde ela né lá está ela lá está ela debaixo do pau cobra caninana vamos ver aqui mais a cobra preta ali ó ela ali ó ali ó cobra preta lá vendo lá está ela lá enrola lá enrola a lado do pau ó suba suboia é a mãe o pai cobra verde olha aí pessoal cobra verde olha aí corajoso olha aí pessoal cantuário de rapes e animais canal Antônio Bandeira e Família viu pessoal baixa a mão baixa é linda a escola eita eu vi a menina eu vi a menina ela é muito tranquila né é são duas nossas deixa eu pegar duas vai